Ah não vai não, coloca o pai que tá online, sô Tô hoje aqui pra trazer aquele videozão pra vocês Que aquele videozão malado, pai tá sem camiseta hoje Que o pai tá no shape, tá? Tô hoje aqui pra trazer aquele videozão, hoje é dia de react Som do bruxo, que leva o nome de Abraba Tá ligado? O moleque já estourou um hit aí com a gente Aqui no canal, o moleque estourou um somzão Aí, Real Trap, e agora vamos escutar mais um, né? Chegou pra gente, eu sempre peço pra vocês aí também Pra fortalecer o corte de todo mundo aqui Que aparece aqui no canal, clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso, uma visualização monstra Dá esse comentário pesado, falando que veio por mim E tudo mais, e já deixa aquele like tão cabuloso Fechou? Então, quem puder aí fazer isso aí Só agradece, bora ver como é que tá o som Se inscreve no canal, ative o sininho, siga o link Meu contato pra divulgação, vem com o pai Bora ver como é que tá a parada Vamos ver como é que tá o som do menor Bruxo, a brada, cola com o pai Bora ver como é que tá o menor, é brabo, hein? Onde chega chama atenção Só de raça os cria faixa preta Todo de Nike com tênis de mil No baile a tropa é uma de buceta Onde chega sempre para tudo Só de raça os cria faixa preta A tropa com telas para o lado Paris chega jogando a noite inteira Parte na régua, ando sempre trajado Muito calmo, não mantém posturado Quando essa beat passou do meu lado Senti o cheiro do meu importado Paco Rabanne, eu tô portando os pagos Pesado, hein? Beatrizão Que brota na base, te bota ou te pato Só tapa na rabela, gosta de fato Peguei a braba lá no mandela Vuvei com os mano na ponte amarela Tau da de pônei, picava com os cliente E era o velho de faméla Vida real, não é de novela Nós é da pava, não foge da guerra Sinto falta dos irmãos que se fuem Quem tá privado, liberdade é terra Pesado, mano, sem mão Eu tenho minha noção no tela Trota aqui no labirinto Você vai ficar perdido Se passar da barrecada Ligo, alerta, abaixo o vidro Arma diferenciada Arma de 25 tipos Droga só selecionada Arma de 25 quilos Caraca, pesado, mano Sou usada Se tentar com a minha trampa Você vai ficar fudido No estúdio, internado Trabalhando pra fazer bonito Vocês desacreditaram Sinto pena, foram iludidos Tipo o Gabigol no ataque Mano, eu sou um cara decisivo Vinciante, como o crack Flow que gruda igual adesivo Roda na hora, pesa beat 20 gramas de raxi Que isso, o melhor acertou a brava, ganho Assistindo Netflix, será muito bipolar Tá feliz, depois tá triste pra você se animar Não, 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 não Tá matando, tá dividido Fuma um beck pra acalmar A minha blood de grizz É melhor do jacaré Pesado, mano Ser hit, hein? A minha blood de grizz É melhor do jacaré A brava do jacaré Bozão melódico, piso Beat, chapa dó de mole Balão sobe, sua bunda desce Sobe, clique, clique Destravei meu porte Pra matar x9 igual a 169 Foi que eu vou comprar um Porsche Faço grana sem assalto a carro forte Sua bebida é um bebê boa Júria de mal não sou ciclóico Onde chega chama atenção Só de raça os cria faixa preta Todo de Nike com tênis de mil No baile a trope é irmã de buceta Onde chega sempre para tudo Só de raça os cria faixa preta A trope é forte, elas para no lado Vai chegar jogando a noite inteira Pesado, mano Que isso? Pode crer Que foda, mano Pode crer Bora comentar pra vocês aí O que a gente achou do som do bruxo 021 Daquele naipe, coloca o pai Bora pra sala visiones pra vocês O menor já apareceu aqui no canal, tá ligado? Com o somzão aí que bateu quase 300 mil Na verdade bateu 300 mil, né? O som que leva o nome de Black Belt, tá ligado? E mano, achei monstrem pesado pra carai, tá ligado? Curti pra caramba a vibe do som E pá, moleque mandou a braba mesmo, literalmente Entendeu? E o som vem naquela estética, né? Do trap lá do Rio de Janeiro Que realmente tem dado muita visualização e muita visibilidade Que é o Real Trap, entendeu? E aqui é mais um novo nome aí do Real Trap Moleque é bom pra caramba, tá ligado? Eu gostei bastante E o que me chamou bastante atenção Foi a sua variedade de flows dentro da música, né? Ele criou bastante coisa bem melódica E com tonalidades diferentes Então achei realmente interessante esse bagulho E mano, que cena da hora, tá ligado? Curti pra caramba Muito bem feito Muito bem elaborado E mandou bala, mano Mandou bala demais Foi um bagulho foda pra caramba Curti muito Parabéns ao bruxo e toda a equipe também Em relação a videoclipe e coisas do tipo E família, vamos fortalecer o Corre do Menor Que ficou brabo, tá ligado? Clica no primeiro link na descrição E já faz o seguinte, mano Já dá aquele like Aquela força lá Aquela visualizada E também já deixa aquele comentário pesado Falando que veio por mim Pra não divulgar os comentários lá Demorou? Quem puder, isso agradece Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o link do Som do Mano Já clica lá e já fortalece Segundo o link do meu contato Para divulgação E terceiro o link do meu canal de vlogs Nós estamos juntos E até o próximo vídeo Tchau